Então eu tava num dia desse, tinha ouvido muita tautologia de um lado, tautologia do outro, não queria contato com o mundo externo, não queria falar com ninguém. O que que eu fiz? Cheguei em casa, tive a secretária eletrônica, fui fazer um miojo pra mim. Sentei pra ver um telejornal. Na primeira matéria o repórter mandou. Mas o projeto já foi encaminhado por um vereador da cidade. Vereador é da cidade! Não existe vereador da rua, da praça, do bairro. Como não tem sentido aquela placa prefeitura municipal, porque no Brasil toda prefeitura é do município! Então eu fui até lá, vomitei meu miojo, voltei. Na matéria seguinte lá vem outro repórter. Os carros que foram sair da cidade no feriadão, tem outra alternativa. Se é alternativa, é outra. Se não é outra, é a mesma. Se é a mesma, não é alternativa. Entendeu? Então, na verdade, achei que eu tava muito tempo em casa, precisava me ocupar, resolvi trabalhar. Onde? Numa biblioteca, lugar de gente culta, gente que fala pouco. Liguei pra me inscrever. A moça que me entendeu falou, olha, temos até uma vaga. Mas o senhor tem que comparecer pessoalmente. Não bacana ela ter me avisado quando aprendi ainda a comparecer por e-mail. Bom, desistindo da biblioteca, achei que o problema poderia ser carência. Fui até a casa da minha namorada, começou a fazer um cafuné, tava bacana, resolveu conversar, complicou. Que aí ela falou assim pra mim, meu bem, você precisa se controlar, tá muito difícil conviver junto com você. Olhei bem pra ela, torci meu pâncreas pra não esboçar nenhuma reação. Mas logo em seguida ele emendou, inclusive eu já falei com seus amigos, e todos foram unânimes. Não é bom a gente andar armado não. No velório dela. Meus amigos acharam que eu precisava de auxílio médico, fui até um psiquiatra. Doutor, eu estou com um problema. Ele, calma, seja qual for o seu problema, você tem que pegá-lo e encarar de frente. Eu me dei alta em cinco minutos, porque é encarar, é de frente! Não existe cara de costas, se existisse ele ia imbundar, sei lá. Saí de lá achando que o problema poderia ser espiritual. Entrei na primeira igreja que vi, me ajoelhei e falei, freio, me salve, meu irmão. Eu já curei aqui uma multidão de pessoas. Não, não preciso, eu vou entrar em cena agora. Na impossibilidade de dizer algo cristão, do tipo, freio, multidão de vaca, é foda. Falei nada. Freio achou que eu estava duvidando dele, falou, isso é um fato real. Aí eu falei, freio. Obrigado, Sérgio. Isso é fato. Nada, imagina. Isso é fato. É real. É real. Então, isso é um fato real. Você precisa sentir a presença de Deus, aquela surpresa inesperada. Desmaiei. Acordei num hospital de uma doce enfermeira, o leva pra mim e dizia, olha, você passou a noite inteira na UTI, mas já está no quarto e pode ir embora assim que amanhecer o dia. Voltei para a UTI. Mas desde que saí do hospital, me curei. E aí E aí Obrigado.